O que é o ensino híbrido de química para formar cientistas inovadores? O ensino híbrido de química para formar cientistas inovadores serão seis livros físicos ao estilo daqueles que eu fiz no Colégio Pedro II, onde tu terás a teoria do livro físico com vídeos em QR Code, onde você vê no teu celular a minha aula sobre o que você acabou de ler, completada por exercícios resolvidos com profundidade. Química orgânica I, química orgânica II com reações, explicando a bendita cloroquina. Físico-química I, físico-química II com química descritiva. Química geral com experiências. Química inorgânica com reações. Quer mais? De 300 a 400 páginas coloridas a R$ 70,00. É um preço mínimo, mínimo. É para te ajudar. É para te levantar moral. Cintista inovador. É o que o Brasil precisa.